Aos 15 dias atrás, eu percebi meu filho diferente. O fato dele ter perdido o pai dele há dois anos, de uma forma muito cruel, devido a um câncer ter devorado ele e tal, foi muito triste. Então, a gente cuidou do pai um ano e cinco meses e meu filho assistiu tudo junto comigo. E meu filho também sempre estava postando muita saudade do pai. E aí, depois, de repente, meu filho falou pra mim que ia terminar com a namorada. Eu falei, o Itário, mas por quê? Não tem porquê, não. Ela gosta tanto, você gosta tanto dela, só se você estiver com outra. Ou, então, ela te decepcionou muito forte, porque não tem lógica a pessoa deixar de gostar do outro, assim, de uma hora pra outra. Beleza. E meu filho ficou uma semana sem comer. E eu fiquei trabalhando e sem comer. Eu falei, Itário, como eu fazia tudo assim de diferente, de gostoso pra ele, ele não comia, estava diferente. O Itário viu que esse MC lá, meu filho gosta de funk. Ele tem o direito de gostar do que ele quiser gostar. Ele gosta de funk. O Itário viu que MC lá ia vir aqui. O Itário ficou apaixonado que ia, que ia, que ia. Beleza, e meu filho foi. Meu filho saiu tão bonito, Fred. Meu filho saiu tão lindo. Meu filho é tão bonito. Ai, meu filho foi pra essa festa. Meu filho foi pra voltar e meu filho não voltou. Meu filho, Fred, não tem vício nenhum. É por isso que eu falo, assim, que eu não vejo o porquê disso tudo. Eu não vejo o porquê disso. Porque meu filho não bebia, meu filho não usava drogas, inclusive até, assim, algum conhecido, pode ser até algum parentesco que usa algum tipo de droga, ele sempre dava conselho. Conversava muito com o Itário. Conversava muito. Aí, isso aconteceu com meu filho, assim, eu falo, assim, que, tipo, se fosse uma marcação com ele, tinha tanta oportunidade pra acontecer isso com ele, mas aconteceu com meu filho lá. E aí, às vezes, a pessoa fala comigo, o quê? Ô, Célio, não pode ser engano. Eu falei, não, não engano, porque vi o rosto do meu filho. Se eu perguntar, não foi, o senhor não acredita que tenha sido enganado, não, essa morte? Eu acredito que não, porque atirou na cara do meu filho. Viu o meu filho, gente. Viu o meu filho. Não sei, tinha tanta gente lá. É, e também, o senhor estava me dizendo, até, nas entrevistas, eu sei que o senhor, né, ele passava em locais até pouco afastados, voltando do trabalho, indo pra escola à noite, quer dizer, tiveram oportunidade, fizessem alguma coisa com ele no local mais afastado, sem esse risco, na porta de um clube que estava movimentado, né? Sim, meu filho trabalhava no Bom Retiro, meu filho subia o Morro da Uzipa de bicicleta, anoitecendo, meu filho chegava, ia pra escola, voltava da escola por volta de 10h20, 10h30. Meu filho já estava entendido das coisas. Inclusive, o patrão até já falava em deixar na mão dele a oficina. Meu filho, o Fred, estava cheio de plano. Meu filho, dia 26 de junho, completou 18 anos. Diz que o Tayro se envolveu em uma confusão, que o primo dele, Charleandro, envolveu em uma confusão. Mas não teve nada. E o Tayro envolveu defendendo o primo. Nisso, o primo falou pra pessoa, é meu primo, hein? E nisso, depois, o Charleandro foi embora e meu filhinho ficou lá. E eu espero assim, gente, não é mídia que eu estou querendo, eu só estou querendo a justiça pela vida do meu filho, porque meu filho não merecia isso de jeito nenhum. Mesmo que meu filho não valesse nada, ele não merecia também, porque eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ainda mais do meu filho, gente, que era meu tudo nessa terra. Então, eu quero, encarecidamente... Gente, eu sei que tem muitos que têm amor no coração, que têm família, que têm irmão, que têm primo, que têm parente. Eu nunca pensei, eu via no jornal tudo isso acontecendo, mas eu nunca pensei que isso ia acontecer com o meu Tayro. Com muitos que estão lá, imagina também, isso nunca vai acontecer na minha família, gente, mas a gente está com os pés sobre a terra, a gente está por pensar qualquer coisa. Então, eu peço, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a colocar esse monstro na cadeia que fez isso com o meu filho. Porque, no meu ver, é impossível eu conseguir saber quem que é, porque meu filho não tinha relação com nada, meu filho não tinha ódio com ninguém, não tinha problema com ninguém. Então, eu peço, pelo amor de Deus.